Oi galerinha, vou gravar aqui um vídeo, meu canal é novo Vou pular aqui perto de Brasília E deixar muitos likes nesse vídeo, eu sou novo no Youtube, esse negócio Tem ninguém caindo aqui 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 Hoje eu vou jogar de P90 Meu canal é o canal do Draxis Vou jogar de P90 Ah não, estou pensando bem em jogar de MP40 mesmo Peguei MP40 ali E aí Deixa eu subir E aí E aí E aí Estou aqui com o meu irmão Vou mandar ele dar um salve Oi galerinha Tá bom, já estou com 7 kits Eu acho melhor que eu Eu acho Quando eu precisar de balaço Eu preciso jogar ele Um deles Vou jogar de série Ó Nós não vai fazer gracinha Nós não vai contar nenhuma piada Eu vou jogar de série Já foi Ai gente, esqueci de falar pra vocês É ranqueada, tá E gente Nós não vai fazer gracinha Quero essas garanadas de luz Pegar a bomba Acho que é melhor E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.